O Vitor tá aqui hoje comigo, o Vitor Moraes tá de volta ao nosso programa. O Vitor esteve no nosso programa pra falar sobre maquiagens e coloração pessoal, né? Na verdade, é uma maquiagem com coloração pessoal. Isso, na verdade, eu trabalho com a maquiagem... Primeiramente, bom dia. Bom dia, Vitor! É um prazer estar aqui novamente. E eu que agradeço você aqui de novo junto com a gente. É maravilhoso. Ó, eu trabalho com a maquiagem na cartela de cores, né? Pra que descubra a cartelinha de cores, é necessário fazer o teste de coloração pessoal, que é o serviço pelo qual você passou, né? Com a nossa maravilhosa Aline. Isso, a Aline tá aqui junto com a gente porque ela também vai tá aqui trazendo suas experiências, conversando com a gente. E comigo, que eu sou, como é que sou cria da Aline, já quero até te perguntar. A minha aqui, a minha foi inverno escuro. Bom, gente, inverno escuro não quer dizer que eu vá usar sempre a cartela de cores. Foi uma das minhas primeiras perguntas, né, Aline? Escuras, não. Tanto que hoje eu estou de preto, eu uso todas as cores, né? Mas antes eu não usava, mas agora eu tô usando. Inclusive, um artifício muito interessante, né, pra quem quer utilizar uma cor que não esteja na sua cartela de cores, é utilizar a maquiagem, que ela tem esse efeito de neutralizar o efeito negativo que uma peça que não está na sua cartela deixa. Menino, esse Vitor arrasa, tá vendo? Eita! Ah, é Vitor, então quer dizer que eu posso usar também qualquer cor de maquiagem? Não. Mesmo com essa minha tonalidade escura? Olha. Eu digo minha tonalidade, minha cor, minha gente, sou preta. Esse é o seu tom de pele, maravilhoso. Bem, na cartela de cores já vêm descritos os tons de maquiagem ideais pra cada cartela, né? Aham. Posso pegar aqui pra te mostrar? Claro, levanta, mora lá, a gente tá em casa. Vai lá. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma cartela de cores verão claro, e nela já vêm descritos todos os tons de maquiagem, então nós temos aqui tons de blush, de sombra. Como a tua é inverno, na tua cartelinha já vêm os tons ideais pra ti que vão mais Mostra aí a minha, Vitor. Eu não tenho a tua aqui, mas ela é uma cartelinha fria, então os tons são semelhantes. São semelhantes, né? São assim, ó, nós temos aqui os marrons, que você tá com um make... Que eu só gosto assim. Uma make neutra maravilhosa. Marrons achocolatados pro rosado, né, Vitor? Isso, exatamente. É assim? Olha eu, seu menino, mostra aí aqui. Porque você não deve usar os achocolatados dourados, né? Isso. Que vão amarelados, né? Exato. E aí vai... O que significa? Ele some ou chama mais atenção, Vitor? Olha, na verdade, quando você tá com um tom que realmente te favorece, você fica mais bonita, mais jovem, né? É o que a gente quer, meu filho. A pele ilumina. A pele ilumina, né? É por isso que tem vezes que eu chego aqui, as meninas, todo mundo acaba falando assim, eita, Stefania, tá, né? Eita, eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Acho que eu acabo fazendo quase a mesma coisa diariamente, porque vai no automático, Vitor. Levanta, vem pra cá. Hoje a gente tá aqui com a Marina, nossa produtora também. Meu Deus, eu quero arrancar os cabelos da Marina, tá amarrado. Estamos aqui com a Marina, a modelo de hoje maravilhosa. Maravilhosa. O problema da Marina é que ela não tem uma rusga, né? Uma ruga perfeita, né? A pele impecável. O pessoal de casais dizia assim, deixa a gente ter folha. E a gente... É ainda. É ainda, é isso mesmo, seu menino. Ainda, né? Não tem uma rusga, mas não tem problema. A gente vê que ela é pele bem clara, cabelos... Cabelos escuros. E a Marina, tu já fez o... Deu um porra na Marina. Tu já fez a coloração? Não? Vitor, mesmo assim fazer a coloração, dá pra gente... Inclusive, eu fiz essa pergunta a ela, né? Quando eu cheguei ali nos bastidores pra maquiá-la, se ela já tinha a cartelinha de cores. Ela não tem ainda. Então, eu fiz uma breve identificação aqui da pele dela. Não é o teste de coloração pessoal, mas aqui eu consegui identificar mais ou menos qual a temperatura dela. E eu identifiquei como sendo fria. Então, a gente utilizou uma base fria, todos os produtinhos mais frios, voltados para o rosado. Que bacana. E, Vitor, eu gosto muito. Inclusive, foi até um tema que a gente já trouxe aqui, uma pauta que a gente já trouxe. Um tema não, uma pauta. Foi falar sobre maquiagens do dia a dia. Porque é algo que, quando eu tô me maquiando, as pessoas me perguntam. Se eu falo, o que que tu passa na tua maquiagem de todo dia? Eu só passo uma sombra. Um negócio aqui em cima. Porque é muito corrido, é aquela coisa, sabe? É muito fast. Bora lá. Tem que ser rápido, porque senão eu chego aqui no programa do dia seguinte para apresentar. E já passou tudo. Então, Vitor, as pessoas hoje em dia procuram praticidade. Praticidade. E é com o estilo de maquiagem que eu sempre trabalho mesmo. Esse prático, né? Que você consiga ali fazer em mais ou menos uns 15 minutos. Que a gente sabe que nesse ritmo de vida acelerada, a gente tem que ter ali uma make prática. Essa seria uma paleta que combinaria com o dia a dia? Essa é uma paleta que super combina com o dia a dia, porque tem tons super neutros. E tons neutros, eles ficam muito bons para ambientes corporativos, ambientes de trabalho. Pronto. Como você tá hoje aqui na apresentadora de TV. Essa make que a Stefania tá aqui hoje, já dá pra você utilizar se você for médica, advogada, engenheira, recepcionista. Eu quero mostrar a minha maquiagem pra vocês. Pode mostrar, maravilhosa. E eu que fiz, não é? E é porque hoje eu errei no delinhador. Outra dúvida minha, toda vez que o médico vem aqui, eu me consulto. Quando a consultora vem, eu me ajeito também. Maquiador também. Eu, hein? Sou dessas. Mas tá ótima sua maquiagem. Deixa eu te perguntar. Eu gosto de passar delinhador. Tem algum problema? Nenhum problema. Dá um realce nos olhos, aumenta, né? Pra quem tem esse interesse. Então, é muito interessante. Gosto. Bora maquiar a Marina? Pra gente mostrar pro pessoal de casa, passo a passo, o que você pode tá fazendo. Sim, você não gosta de maquiagem? Eu não sei. Eu não sei. E aí, quem não sabe? Se você gosta de maquiagem, seria muito interessante pra quem não sabe. Mas vou dar algumas dicas aqui que você já pode se atentar. E aí é o tipo da coisa. Ah, não sei, não vou fazer. Mas tem diquinhas que a gente pode tá fazendo, né? Com certeza. Dicas práticas, que a gente gosta de praticidade, né? Gente, eu posso começar a ensinar? Vai lá, arrasa. Ó, eu vou dar uma introdução de como eu fiz essa make da Marina. Primeiramente, você que tá aí no dia a dia, é importante cuidar muito bem da pele. Então, eu começo aplicando um hidratante facial, um protetor solar, que é o produto mais importante, que previne envelhecimento precoce, manchinhas na pele, rugas. Pra ficar assim. Pra ficar assim, gente. Com a pele da Marina, né? Perfeita. Um hidratante labial é sempre bom pra hidratar os lábios. Porque quando os lábios estão hidratados, o efeito do batom não fica craquelado, né? Ah, então não uso. Vou usar. Tem que usar sempre hidratante. E aí a gente foi pra base da Marina, né? Em um tonzinho frio. Agora, Evita, uma coisa que você falou aí, primeiro de tudo. A base, minha gente. Escolha uma base certa. É muito importante escolher uma base que seja totalmente do tom da sua pele, pra que fique aquele efeito natural. O povo toda vez me pergunta, né? Não tem como a gente fugir disso. Mas, ó, a base que eu uso, pode ser que não combine, não é, Aline? Pois é, então, como que a gente, assim, eu chego numa loja que vende produtos, aonde eu testo no meu corpo... Pronto, excelente pergunta. A cor da base, né? Pra saber se o tom tá corretinho. O ideal é que você teste realmente na pele do rosto. Porque, às vezes, você tá bronzeada na pele do corpo, então já dá interferência. E o ideal é que a base esteja no tonzinho da pele do rosto. Ah, entendo. O rosto mesmo. Ela diz, ah, bota aqui. É, dá certo. É diferente, às vezes, a pele, né? É. Bom, enquanto o Vitor tá fazendo aqui a make da Marina, pra você aí de casa também aproveitar e já pegar a dica aí pra você fazer uma make diária... Vitor, você começou botando blush? Isso que eu ia perguntar. Depois da pele, o que a gente faz de primeiro? Ó, primeiramente a gente cuida da pele, né? Depois a gente vem com a base. Ah, e uma dúvida, assim, muito pertinente é que muita gente acha que utilizar a base todo dia é prejudicial. Mas, na verdade, a base, ela tem um pigmento que confere mais uma barreira física de proteção contra o sol. Ah. Então, você ainda, além de ficar linda, ainda fica protegida, né? Ah, pois já amei. Eu uso todo dia. Pois é, maravilhoso. Eu todo dia uso, se bem que eu não gosto de base muito pesada. Quando eu coloco uma maquiagem muito pesada, eu fico com... Eu já tenho características, assim, muito marcantes. Sim. Eu acho que fica muito pesadona, eu não gosto. Então, é só mesmo pra dar, assim, uma limpezinha, né? Pra não ficar com os rusgos. Não tem problema dessa maquiagem ser uma base mais leve, né, Vitor? Não tem problema. Na verdade, é o que eu gosto mais, né? É de trazer esse efeito mais natural. Tipo, acordei assim, sou assim, nasci assim. Exatamente. Eu adoro. Eita, minha gente, acabei de... Quero tirar uma foto, vem aqui, viu, Daniela? O quê? Ele acabou de botar aqui uma mensagem pra mim. Perdeu a mensagem que eu recebi aqui, meninas. Se você tivesse acompanhado... Eu vou trazer o YouTube pra cá de novo. E eu já volto aqui também na nossa make do dia. Menina, esse cílio é teu. Meu Deus, o cílio da menina. Não precisa de curtiço, não. Eu, hein? Muito perfeitinha. Ó, Vitor, os tons terrosos. Cabe em qualquer pele? Cabe em qualquer pele, só que aí nós devemos nos atentar porque existem os tons terrosos para peles frias e para peles quentes. Ah, é? É que eu tô utilizando esse tonzinho aqui que é mais frio na pele da Marina. Mas se eu quisesse usar ele, pode? Ficaria melhor você utilizar esse aqui. Esses aqui que já são mais pro quente. Ah, é? Ah, não. A tua é inverno, né? É inverno escuro. Isso é frio. Dá certo sim. Dá certo sim, né? Exatamente. Já ia te dizer, Vitor, é o que eu gosto. Então, tô certo, né? Tá certinho, sim. Então, tá aí, gente. Muito parecido com o que eu fiz hoje, né, Vitor? Exatamente. Que é... Um make neutra, leve. Neutra, leve. Você fez rapidinho, né? Rapidão. Super rápido, gente. Aí é o prático que fica lindo. O prático que funciona, né, Vitor? Exatamente. O prático que funciona. Tipo, aqui na Marina você não vai colocar delineador. Também, se eu não quisesse colocar, tava ótimo. Não era necessário. Não era necessário, né? Porque tem gente que tem mais dificuldade, né, pra fazer o delineador. Então, se você fizer apenas um esfumado, você já fica maravilhosa pra ir trabalhar. Tá vendo, gente? Eu acho que vale super a pena. Traz a sua feminilidade, né? Mostra realmente, assim, que você acordou e tá assim, ah, tô pronta pra começar esse dia, né, Vitor? Exatamente. Eu adoro. Olha que a gente já finalizou. Pronta pra começar o dia. Eu, quando, às vezes, quando... Engraçado, Aline, que às vezes eu tô no... Vou num lugar, tipo, final de semana, gente. Sendo verdadeira aqui com vocês. Aí eu tenho preguiça de me maquiar, de fazer alguma coisa, né? E aí eu chego, aí o pessoal diz, nossa, tá diferente. Tá diferente o quê? Sabe que eu não passei o... Um rouge, como dizem os pessoas? É um rouge, não é um rouge. Sabe que eu não passei um rouge hoje? Escrita pra quem não sabe o que é um rouge. Um rouge, pra passar o capítulo com um rouge bonito. Tu não sabe não, Vitor? Não. Olha aí! Morra! Olha aí, eu já não sei. Olha aí, o Vitor já... Rouge era antes o antigo blush. É, deixa eu ver o que é interessante. Um minuto de silêncio agora, viu? Gente do céu, que casa gostosa essa minha, viu? Vitor tá finalizando a make da Marina, já tá quase no final, né, Vitor? Quase no final. Agora eu vou aplicar somente batom e um rimeuzinho pra dar uma valorizada nos cílios dela, que já são grandes. É, já são enormes, Marina. Meu Deus do céu, a Marina tem os cílios... É? Meu Deus do céu, a Marina tem os cílios... Meu Deus, os cílios da menina, parece que é portiço, gente. Quero nem olhar se não é capaz de falar. E é o meu aqui, que todo dia eu tenho que fazer um trabalho... É, eu não vou... É, eu não vou...